Quando entrou na minha vida Com a fúria de um vendaval Tempestade que vem sem sinal Então tudo era magia Como uma noite de um carnaval De um fevereiro que não tem final O calor que toca o meu rosto Me perco nas trilhas que compõem teu corpo O topo que continua depois que tu vais Brigo com a minha mente pra tentar não ficar louco Fico impregnado com o cheiro do seu corpo já nem durmo Sonhando com o barulho dos teus carnavais Já nem durmo sonhando com o barulho dos teus carnavais Já nem durmo sonhando com o barulho dos teus carnavais Quando entrou na minha vida Com a fúria de um vendaval Tempestade que vem sem sinal Então tudo era magia Como uma noite de um carnaval De um fevereiro que não tem final O calor que toca o meu rosto Me perco nas trilhas que compõem teu corpo O topo que continua depois que tu vais Brigo com a minha mente pra tentar não ficar louco Fico impregnado com o cheiro do seu corpo já nem durmo Sonhando com o barulho dos teus carnavais Já nem durmo sonhando com o barulho dos teus carnavais Já nem durmo sonhando com o barulho dos teus carnavais Já nem durmo sonhando com o barulho dos teus carnavais Já nem durmo sonhando com o barulho dos teus carnavais Já nem durmo sonhando com o barulho dos teus carnavais Já nem durmo sonhando com o barulho dos teus carnavais Já nem durmo sonhando com o barulho dos teus carnavais Adoro sempre ter segredos com você De olhar e só você e eu nos entender O mundo é nosso lar, basta eu te encontrar E quem olhar já vai saber que eu sou seu Nada de dor, vida sem disputa É só somar minha vida na tua Juntar os meus com seus Te olhando de longe já imaginando Meu bem mais querido Você de vestido Dando vida ao amor Te olhando de perto Meu peito parece o de um passarinho Ó flor sem espinho Ferrão do torpor Viciado em seus beijos Cego de desejo O escravo do amor Adoro sempre ter segredos com você Te olhar e só você e eu nos entender O mundo é nosso lar Basta eu te encontrar E quem olhar já vai saber Que eu sou seu Nada de dor Me dá sem disputa É só somar Minha vida na tua Juntar os meus com seus Te olhando de longe já imaginando Meu bem mais querido Você de vestido Dando vida ao amor Te olhando de perto Meu peito parece o de um passarinho Ó flor sem espinho Ferrão do torpor Viciado em seus beijos Cego de desejo Um escravo do amor Como vai? Tudo bem Confesso que há muito não pensava em você Ao deitar Bebe não lembrei Como vai? Tudo bem Confesso que há muito não pensava em você Ao deitar Bebe não lembrei Eu sei que é triste mas eu digo que rezar eu já não sei Os que não sabem como podem conversar pra lhe agradecer Será que todas minhas palavras nunca podem terminar com amém? Com amém Quero paz e viver Cercado pelos bons Para nunca padecer Vou lutar Sempre pra ser bom Se eu pecar Mil perdões Pois me deixe a vida sem maiores instruções Sempre irei Tentar Tentar meu melhor Tentar meu melhor Com dedo e rixo Ouço intropérios De quem te serve você Dizem que estão em tua casa E vejo o luxo a prevalecer Acho que um templo de concreto Não é a casa do sagrado Deus Do meu Deus Do meu Deus Com dedo e rixo Com dedo e rixo Ouço intropérios De quem te serve você Dizem que estão em tua casa E vejo o luxo a prevalecer Acho que um templo de concreto Não é a casa do sagrado Deus Do meu Deus O destino não quis A gente junto pra sempre Mas foi um privilégio Me encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido E de repente Mas foi suficiente Pra eu nunca esquecer Todas as risadas Todas as falas Não foram ensaiadas Tinham de acontecer As minhas lágrimas Não foram forjadas Prefiro sofrer Do que nunca conhecer Teu olhar bem de perto E a força do teu beijo Esse novo perfume Do teu cheiro com o meu Saiba que mudou O meu velho mundo Pra sempre Se eu viver outras vidas Vou lembrar de você Imagino momentos Viaja em um tempo Crio uma vida Em que estou com você Me sinto lento Triste e cinzento Quando percebo Que não está por aqui Mais perto vou estar Quando lembrar Quando lembrar Do teu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe Seremos eu e você Seremos eu e você O destino não quis A gente junto Pra sempre Mas foi um privilégio Me encontrar com você Tudo aconteceu Tão rápido E de repente Mas foi suficiente Pra eu nunca esquecer Todas as risadas Todas as falas Todas as falas Não foram ensaiadas Tinham de acontecer As minhas lágrimas Não foram forjadas Prefiro sofrer Do que nunca conhecer Teu olhar bem de perto E a força do teu beijo Esse novo perfume Do teu cheiro com o meu Saiba que mudou Meu velho mundo Pra sempre Se eu viver outras vidas Vou lembrar de você Imagino momentos Viaja em um tempo Crio uma vida Em que estou com você Me sinto lento Triste e cinzento Quando percebo Que não está por aqui Quanto mais perto Vou estar Quando lembrar Do teu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe Seremos eu e você Do teu grande coração Quem quiser Todo o trabalho Contra em uma forma Da única Do teu grande coração Pedro Bvised Enquanto você se perfume nas roupas, escolhe uma cor Milhares também fazem o mesmo na busca de um grande amor Que dure uma noite, uma vida ou um tempo para aprender Que pra amar o outro primeiro é preciso amar a você Todos querem ser a razão de um sorrir Mesmo que isso só traga o seu chorar Ela colore os olhos e pensa como será Se o destino lhe reserva alguém ou irá apenas dançar Ele abotou a camisa sonhando com ela que nem Tem nome ou fisionomia, só espera que seja do bem As angústias vão sempre nos machucar E é o perdão, o segredo é te amar A luz amarela entre o vão da janela não disfarça o odor Do álcool no corpo, cigarro na roupa a noite anterior Vazia dos bravos a ducha que bens excessa o calor Que acaba trazendo um pouco de paz pros que buscam o amor Todos querem ser a razão de um sorrir Mesmo que isso só traga o seu chorar Mesmo que isso só traga o seu chorar As angústias vão sempre nos machucar E é o perdão, o segredo é te amar Escracha a vida do pobre, mastiga o cóspio, faz da vergonha um detente Fala do preto, do parto, do corpo e do magro, não fogem ao teu julgamento Julga sem dar chance de se mostrar O mais importante são festas e fotos na taça gelada Mais luz pro monte, deseja riquezas pro umbigo Não deseja nada melhor para ser semelhante Ser sempre o tal, estar acima do bem, do mal Mas use isso pra ficar mais forte Seja a lâmina que faz o corte E que as palavras elas sejam sal E queimem nasceridade de quem eu trata mal Precunção que existe, temos que viver Todos tem lições ainda a aprender Imaginando o amor, a igualdade e a paz Então será na dor que seremos iguais Não olha no olho daquele que cata teu lixo e teu nojo que joga ao chão Ou das minorias extremas do corpo que só diminuem para sua diversão Prazer do cão que forma escravos da depressão Saiba que é isso que causa a morte de boas ideias da livre expressão Isso enverena mais a vossa alma escura que se mantém perto do chão Que é causador pra aliviar sua dor O segredo é se manter em pé Receber o golpe e ter a fé Que a espada que fere o seu alvoz Está viva e afiada na sua voz Lembra que o justo não depõe Contra a justiça e contra o amor Não fica imóvel frente ao caos Nem julga o dito não normal Escracha a vida do pobre, mastiga e o cosmo faz da vergonha um detento Fala do preto, do pardo, do gordo e do mato Não fogem ao teu julgamento Julga sem dar chance de se mostrar O mais importante são festas e fotos na taça gelada Mais um espumante deseja riquezas pra um vivo Não deseja nada melhor para ser semelhante Ser sempre o tal Estar acima do bem, do mal O segredo é se manter em pé Receber o golpe e ter a fé Que a espada que fere o seu alvoz Está viva e afiada na sua voz Lembra que o justo não depõe Contra a justiça e contra o amor Não fica imóvel frente ao caos Nem julga o dito não normal O inimigo rancor Pode machucar Vista-se de amor Deixe-se doar O inimigo rancor O inimigo rancor Só trago retalhos de uma coxa exposta que eu nem sei Com o ódio começa com que cor termina o frio Lembrei, está na colorida daquele que eu vi te danir Cremar de tecidos com as cores que fecham abrir E por baixo de pano se desenham traços que eu provei Despezei atalhos pra achar as respostas pro seu Desnei que abriu feridas mesmo no coração viril Segui tuas pistas mas tua costura só me confunde E o rejei pra ser mais forte sim Andei, tentei fugir de mim Me achei nos olhos de quem não Nos olhos de quem não quis entender Só trago retalhos de uma coxa exposta que eu nem sei Com qual dor começa com que cor termina o frio Lembrei, estampa colorida daquele que eu vi te danir Trama de tecidos com as cores que fecham abrir Por baixo de pano se desenham traços que eu provei Despezei atalhos pra achar as respostas pro seu Desnei que abriu feridas mesmo no coração viril Segui tuas pistas mas tua costura só me confunde E o rejei pra ser mais forte sim Andei, tentei fugir de mim Me achei nos olhos de quem não Nos olhos de quem não quis me ter Me achei nos olhos de quem não quis me ter Vá viver sem se apressar Deguste momentos suaves ou tensos Sinta o que a vida pode lhe ensinar Sei o que vai raiar por si Seja dedicada, ame o que faz Construa um caráter e ajude os demais Você vai se machucar Me roerá por dentro mas darei alento Seja em algum porre ou que precisar Bela será com certeza Vestes da mãe natureza Copie o seu charme em macês e beleza Seja implacável com toda tristeza Mostre com toda leveza Traços da sua natureza Seja você não me permite esquecer Onde haja bondade Vá viver sem se apressar Deguste momentos suaves ou tensos Sinta o que a vida pode lhe ensinar Sei que vai raiar por si Seja dedicada, ame o que faz Construa um caráter e ajude os demais Você vai se machucar Me roerá por dentro mas darei alento Seja em algum porre ou que precisar Bela será com certeza Vestes da mãe natureza Copie o seu charme em macês e beleza Seja implacável com toda tristeza Mostre com toda leveza Traços da sua natureza Seja você não me permite esquecer Onde haja bondade irá florescer Ela está se foca Seja falta Comprisada ether Ou seja Comprisada Body Vamos lá Acordando Lame Pagão Check Tire Minha tristeza não dorme pesado Por isso meu riso não faz O som que sempre fez Sempre tive medo deste momento Como a folha seca que teme o vento Até mais, queria poder te ver Queria poder te amar, queria poder te dar Queria poder te amar, queria poder te dar Todos os laços, todos os abraços Todas as glórias que definem um laço Minha destreza de estar do seu lado Não poderia ser mais Que um desastre eu sei Ódio derramado, amor desperdiçado Pensando no se fosse assim, fosse assado Não traz o melhor de ninguém O que se pode esperar Porque nunca vai mudar Temos as provas, temos a história Temos os fatos que não vão se apagar Que o meu corpo é teu E você é o meu radar E tudo que eu passo é fácil, meu espaço Quando seus beijos não posso beijar Minha tristeza não dorme pesado Por isso o meu riso não faz O som que sempre fez Sempre tive medo deste momento Como a folha seca que teme o vento Até mais, queria poder te ver Queria poder te amar, queria poder te dar Queria poder te amar, queria poder te dar Todos os laços, todos os abraços Todas as glórias que definem um laço Minha destreza de estar do seu lado Não poderia ser mais Que um desastre eu sei Ódio derramado, amor desperdiçado Pensando no se fosse assim, fosse assado Não traz o melhor de ninguém O que se pode esperar Porque nunca vai mudar Temos as provas, temos a história Temos os fatos que não vão se apagar Que o meu corpo é teu E você é o meu radar Por tudo que eu passo é fácil, meu espaço Quando seus beijos não posso beijar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu choro Porque a saudade transbordou meu coração Eu sonho em tomar mais uma com você, irmão Demoro a entender que nesse plano nunca mais Espero que esteja em paz Espero que esteja em paz Eu choro Porque a saudade transbordou meu coração Eu sonho em tomar mais uma com você, irmão Demoro a entender que nesse plano nunca mais Espero que esteja em paz Espero que esteja em paz Um brinde guerreiro Pela vida de exageros que pudemos ter Um brinde parceiro Por ensinar que um sorriso é o melhor do viver Que esteja em paz e sereno Como quando estava em vida acostumava a ser Pois é no fim que aprenderemos as lições que doem mais Vai ser no fim que entenderemos que a razão falou demais Vai ser no fim que aprenderemos as lições que doem mais Vai ser no fim que entenderemos que a razão Até hoje eu me lembro da palavra preferida Que virou de um pra dois Sentidos na minha vida Notícias que caiu como chuva forte e densa Relida que se abriu o sentimento de potência Nesse plano nunca mais Espero que esteja em paz A lembrança da amizade Nunca vão ficar pra trás Tiramos divisão A vida é muito frágil A vida leva os bons Conformar nada da faça Promete quando eu falo A vida é agora Passador ou futuro São só rumos da história Olhe para o lado Dê valor pra quem te cerca Desabastos precisos É a palavra certa Amado as condições Te amo ou perdão Se o que passa por mais Restador de solidão Acredito que um dia Nós veremos novamente Sintonia de limão Sem sair do mesmo ventre Um brinde guerreiro Pela vida de exageros Que pudemos ter Um brinde parceiro Por ensinar que um sorriso É o melhor do viver Que esteja em paz e sereno Como quando estava em vida Costumava ser Pois é no fim que aprenderemos As lições que doem Vai ser no fim que entenderemos Que a razão falou demais Vai ser no fim que aprenderemos As lições que doem mais Vai ser no fim que entenderemos Que a razão falou demais Vai ser no fim que entenderemos Sorri pra mim Quando encontro a janela da tua alma Aberta nada é ruim Esqueço até esse mundo de defeitos No qual sempre vivi Tento fazer que o mesmo Seja sempre mais Não faz assim Que a água que escoa do seu rosto Rega angústia em mim Germina em segurança Das minhas flores Um sombrio jardim Que só precisa do teu sol Para brilhar Sem que você Posso esperar Estarei lá Sem que você Posso esperar Estarei lá Sorri pra mim Quando encontro a janela da tua alma Aberta nada é ruim Esqueço até esse mundo De defeitos No qual sempre vivi Tento fazer que o mesmo Seja sempre mais Não faz assim Que a água que escoa do seu rosto Rega angústia em mim Germina em segurança Das minhas flores Um sombrio jardim Que só precisa do teu sol Para brilhar Sem que você Posso esperar Estarei lá Sem que você Posso esperar Estarei lá Contigo Estarei lá Legenda Adriana Zanotto